Não precisa nem apresentar. Não, né? Eu sou famosa. Você é famosa já. E dizer o seguinte, que tem pessoas que reclamam da vida. Sim. Mas às vezes também não tiram o traseiro ali pra levantar do sofá e ir pra luta, né? Não tem? Não é? Ah, tem que ir pra luta, tem que fazer com a Igual e a Eliane. A Eliane é a nossa querida Eliane Negona. Ela faz acontecer. É uma guerreira. E a Ana tá indo no mesmo caminho que a filha dela, né? Isso mesmo. Mesmo caminho, mesmo caminho. Duas guerreiras, né? É. Já, já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já, já. Tá bom? Mas agora você chegou. Agora chegou a nossa hora, né? Quando você chega, eu já percebi aqui, ó. Quando você chega, tá aqui, ó. Chama a Demorô, porque ela vem aí com fotos imeditas. Vamos lá, ó. Mas antes de mostrar as fotos, eu quero mandar três abraços. Pode, pode, pode. Eu quero mandar um abraço pro Jaime. Ele é de Coroados. Ele falou que tá todo de ligadinho na gente. O segundo abraço, segundo e terceiro agora, vai pra Francisco e pro marido dela, o Emílio. Eles não falaram de que cidade é. Não falaram lá no WhatsApp, mas fica aqui o nosso abraço, né? Ah, e aquele abraço, como a gente diz aqui. E vamos começar com foto? Vamos começar, então? Ó, eu quero te adiantar que hoje tá cheio de bem na urete. Vai. Essa turminha que a gente vai ver agora aqui, ó. Miguel, Ana Júlia, Matheus, o Alisson, eles são de Arassatuba. Sabe o que eles estavam fazendo aí, Hernandes? O quê? Eles estavam no aniversário do Miguel. Ah, olha só, participando. Estavam participando, como é o aniversário de cinco aninhos que eles fizeram. Que legal, que bom, que bom. A próxima foto nossa aqui vem de Andradina, é um casalzinho de namorados, ó. É a Patrícia e o Lucas, Patrícia e Lucas. São de Andradina. Andradina, um abraço a todos de Andradina. Agora, olha esse telespectador. Quem é? Olha só. É o Péu, gente. Você é tão bonitinho. Marinho. Ah, lindo. De Ilha Solteira. De uma de Hotel. Ilha Solteira. Ilha Solteira. Muito bacana. E tem o Luca, o Davi Luca, lá de Bilac. Cadê o Davi Luca? O próximo. Olha aí. Olha, nossa, a gente só tá mostrando. Dá vontade. Meu Deus, tão gostinho. Essas crianças maravilhosas aqui no nosso programa. Que bom, que bom. Demorou. Olha a Emily, a Milena e a Vitória. Você sabe de onde elas são ou não? Não. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Estão sempre vendo a gente. Um beijo, ouve, meninas? E esse, vamos, mais um bebezinho agora. E esse é lindo, que tá chegando aqui. É o Davi Benedito. Ele é de Andradina. Que nome diferente? Diferente. Davi Benedito. Bonito, deve ser uma homenagem. Olha só, muito, muito legal o nome. E olha que coisa mais linda, Demorou. É o José Neto. Ai, meu pai do céu. Olha o José Neto. Olha a pose do José. E o José Neto, eu sei que eu fiquei sabendo que ele ama o SBT. Mas o SBT realmente é a emissora da família brasileira, né? É a emissora da família brasileira. O José Neto é de Piracicaba. Olha, ele tá na internet, então. Você lembra de uma música do Rio de Piracicaba? Eu lembro da música do 15 e de Piracicaba também. Também do 15? Nossa, como você é antiga, viu? E pra finalizar, tem esse rapazinho aqui de Birigui. É o Ângelo. Ó, faz amor aí, o Ângelo. Faz amor, Ângelo. Faz pra ele também, hein? Aqui. Faz amor pra ele. Ângelo, um abração pra você, cara. Faz uma gentileza pra mim. Faz. Pega pra mim esse doce e os recadinhos aqui. Deixa eu falar. Olha, muito obrigado, pessoal da APAI. Muito obrigado aqui de Aracatuba. Quem é? A Selma, o Flávio, o Wesley e o Fabrício. Obrigado, Virgente. Eles me mandaram esse doce. Mandaram esse doce, planta. Eu adoro o doce de leite. Eu vou te contar um segredo. Eles mandaram biscoitinhos também. Mas a Viviane, a Vivi e Santos, eles vão embora. É, eu vi que eu... O biscoitinho não chegou até minhas mãos. É. Mas o doce de leite chegou, tá vendo? O doce de leite chegou. É. E aí mandou aqui, da APAI, Aracatuba, a vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos superar. Muitos deles são necessários parceiros que acreditem no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos de alegria e conhecimento a toda a comunidade. Obrigado pelo carinho e respeito com o que sempre nos ofertou. Eu é que mando um abraço todo especial para a APAI. Adoro o pessoal da APAI. Eu também adoro. A gente está sempre mostrando os projetos deles. Que trabalho que vocês fazem. Viu? Maravilhoso.